Ah! Pode vir, sô! Na moral mesmo, pode vir que eu tô é top hoje, sô! Eu tô é lindo daquele naipe, churros, churros, rams, camuflado! Na moral mesmo, dou aqui pra trazer pra vocês mais um dia de hoje aqui, react, tá ligado? Hoje é dia de JM com a música, com o som que leva o nome do jeito que ela joga, né? E tudo mais. Então vamos escutar o primeiro link aqui na descrição, já o link da música, não deixa de fortalecer o corre do mano que chegou até aqui também. Vamos escutar o som dele, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele de novo pra vocês. Primeiro link na descrição é o meu contato pra divulgação e segundo link é o meu canal de vlogs e bora ver de que pega desse som aí. Vem com o papai e bora ver de que que consta. Ai meu Deus, meu oi tá sobacado aqui. Uai. Ah, eu conheço esse sample aí. Conheço esse sample. Vitizão, kikzão, tá pancada. Cê não sabe de onde eu vim, cê não sabe o que me fiz, cê não sabe da verdade, não sabe o que aprendi. Eu passo com a missão tumulto. Mas eu tô cansado, nem por isso eu tô de rito. Não te quero do meu lado pra mim, isso é um fã. Onde que eu passo, porra, vejo seu foto. Tenta dentro de mim. Ó, o Adilip ficou malado. Olha essa puta, do jeito que ela joga. Ela me acusa, mas tem que sou foda. Foda que sou dela, mas cê não para. Olha pro óculos e ela diz que repara. Sabe que eu tô riche, ela diz que repara. Repara na minha grana, ela sabe pegar. Ela deu pra cama, só que eu fuma. Pesado, gostei. Sabe que eu empurro, por isso que ela grama. Sabe que eu fumo, por isso que eu faço grama. Já passou do tempo, do tempo que eu fumo grama. Hoje é só aquilo, ela fuma, bala. Mira, se fica na contenção. O sol tá subindo, ela pega na minha mão. Ela não é minha, mas não é do vacilar. O que quer me dizer, se eu me sinto bem, eu me sinto zen. Botando células de sim, porque eu vou a hora de ser. Gostei, flowzinho pesado, na moral mesmo. Aquele que aperta sua mão, e que esquece o irmão. E para das ocasião, não tem que vacilão, não tem que vacilar. Respeita a beita do pai, tem suor pra caralho. O dinheiro te atrai, desse jeito que tu soube, ela é meu jeito que tu cai. Quer saber demais, tu fala demais. Gostei, pesado, mano. Moleque, desenrola. Colôs. Pesado, mano. Pode crer. Bora comentar pra vocês o que a gente achou do som aí do JM. Agora! Antes que vocês comecem a falar, mas o beat é o mesmo beat do seu. Não, não é o mesmo beat, tiozão. É o mesmo sample, tá ligado? Existe uma grande diferença entre sample e o mesmo beat. Então, fica tranquilo que não é uma cópia nem nada do tipo, tá ligado? Sempre você pode samplear até sua alma, se você quiser. Mas vamos falar do som dele, tá ligado? O que eu achei do bagulho? Achei bastante interessante. Dá pra você ver algumas inspirações aí. Pelo menos eu pude perceber. Há um nome de Sidoka, tá ligado? Eu pude notar um pouco disso, né, mano? Pelo menos é o que eu acho, né? Tem um pouco disso, tá ligado? As inspirações do Sidoka, principalmente nos Adlibs. Mas o artista em si tem o seu flow próprio e também a sua identidade muito boa, tá ligado? O beat também acrescenta muito. E esse instrumentalzinho, essa harpinha aí, é muito boa, tá ligado? Eu gosto muito. E acho que é um som que tem a probabilidade de crescer muito. Vamos fazer o seguinte. Bora no primeiro link na descrição aqui. Já comentar, apesar do que veio pelo canal Marco dos Anjos, tá ligado? Fortalecer o trampo do mano que chegou até aqui. E vamos falar lá, comentar que veio por mim. Quero que vocês comentem também o que vocês acharam. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo, tá ligado? Se vocês também gostaram. Se você gostou, já tá ligado. Já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele jogo. Não deixe de me seguir nas redes sociais. É muito importante que você me siga. O primeiro link aqui na descrição é o meu contato pra divulgação. Se você quer lavar uma calça de som, fazer com que ele cresça, conquiste visibilidade e tudo mais. Chama a gente no e-mail. O primeiro link aí é aqui embaixo, tá ligado? Já chama lá. E o segundo link é o meu canal de vlogs. Então é, nós estamos juntos e até o próximo vídeo.